Remix Fósseo Não acabou O sol acaba quando chega Não chegou É, vai se cumprir Tudo tem tempo certo Eu sei que Deus irá agir Depois as novas vão acontecer Tô tranquilo, meu Deus vai fazer Só me resta Eu sou filho do meu Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Eu sou filho do meu Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Eu confio em seu amor Eu confio em seu amor Meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Meu pai não me abandonou, eu confio em seu amor Sou filho do meu pai, meu pai não me abandonou Eu confio em seu amor Meu pai não me abandonou, eu confio em seu amor Meu pai não me abandonou, eu confio em seu amor Eu confio, eu confio Meu pai não me abandonou, eu confio em seu amor Meu pai não me abandonou, eu confio em seu amor